Pessoal, essa aqui é a sala VIP Prime Class Pacific, o Banco do Chile, tá? Que é a sala VIP Patagônia. Então, se vocês procuram por Patagônia, é a Prime Class Pacific, tá? Você vai entrar aqui no elevador e vai cair de frente a ela, tá? Ela tá aqui próximo do portão, ó, F2, F1, tá? Então, só pra você saber se localizar, tá bom? Então, a gente veio aqui filmar ela pra vocês, porque sempre que eu venho aqui, eu fico na sala da Latam, eu acabo não vindo filmar outras salas. Então, ela tá aqui nesse cantinho, tá, ó, entre o portão F2 e F1, tá? Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Gente, vim mostrar pra vocês o banheiro da Patagonia, tá? Vou mostrar da Patagonia, né? Tem um chuveirinho, ó. A porta, fechadinho, então vamos tomar o banho tranquilo, ó, tá? Prigo sanitário, ó. O vidro, ó. A linha, secador. Aí vai ter que tirar pra eles. Vamos tomar o banho. Que hora é pra dormir? Nosso voo. São Paulo. E a área de banho. Vamos ver aqui. Ó, batata assada, Carne, ó. É... Linguíça. Linguíça, carne assada. Eu não como isso de manhã. O pessoal come, né? Legumes, né? Repolho, né? Doce. Quem gosta, ó. Olha, ó. Donuts, né? Salaminho. Pães. Creme de espargos. Não gosto. Aqui, pessoal, bem legal essa água aqui. Você escolhe qual água que você quer. E aí você aperta o botão e segura ela. Vou pegar pra vocês verem. Pega um copinho aqui, ó. Vou pegar uma água com gás, ó. Água com gás, ó. Tá vendo? Você segura, ó. Toma uma aguinha com gás. Cafézinho Expresso. E a sala, tá? Pra vocês verem. Eu dei um cafezinho. O espaço da sala, ó. E aqui, ó. É o bar. Olha lá o Edinho filmando. Bonita a sala, viu? Mas ela é pequena, viu? Parece que ela é grande, não é? Olha a carta de vinhos. Que bonita. Olha isso. Carta de vinhos. E olha o bar. Mas pode pegar aqui, ó. Eles atendem você. Olha lá. Faz drink, chopp, ó. Não dá pra... Não sei se dá pra vocês verem aqui. Olha o aeroporto, ó. Olha lá. Tá vendo que beleza? Dá pra ver. O vidro é escuro. Mas dá pra ver. Tá vendo? E aqui a sala, ó. Ela se repõe assim. Não tem muito o que fazer, ó. Tá vendo? Aí, ó. A sala tem essa visita. Pra vocês verem. Tá bonito, né? Show. E o aeroporto, de novo, pra vocês verem. Olha lá. Toda... Toda a parte da... Toda a parte da sala... Tem carregador e tal, ó. E aqui tá escuro, ó. Olha como tá a lua. Olha lá. Como tá a lua. Tá vendo? Aqui ainda é cinco e pouco da manhã. E a gente vai pegar o voo seis e meia. Ó. Vou mostrar a entrada pra vocês. Que bonito que é. Edinho vai comer, ó. O que é isso, Edinho? Dois e leite. Tipo, tipo, um bolo. Gostoso? Muito gostoso. Não. Gostoso. Eu vou pegar um café de três e depois. Pode guardar as malas, ó. Maleiro. Banho. E pode guardar as malas, ó. Legal, né? Vou ver se dá pra tirar a entrada. Deixa eu dar um cafezinho. Silenciosa a máquina, a fumacinha. Mas eu vou falar um pouquinho da Patagônia. É uma sala pequena. São duas salas pra quem é cliente do Banco do Chile. Não pode entrar. Nós não podemos entrar. Só que é cliente do Banco do Chile. E tem a sala, essa Prime Class, que é a Pacific, tá? Então, o que acontece? Você pode usar o Dragon Pass. Então, no aplicativo, tá como Patagônia. Só pra você entender, tá? Eu gostei da sala. Ela é pequena. E esse horário que eu tô aqui, tá vazia. Então, tanto que vocês viram que eu filmei pra vocês. Como que tá? Tá vazia a ponto, assim, que é tranquilo pra você poder usufruir, tá? Mas tinha muita gente na sala também, né? Mas é uma sala que não tem, assim, tanto espaço. O banheiro, vocês viram que é muito legal, né? Fechadinho, privativo, individual. E eu usei o Dragon Pass pra mim e pro Edinho. E o que aconteceu? Eu e o Edinho demos upgrade na cabine da Latam, né, Edinho? Sim. O Edinho e eu compramos a cabine econômica, 14 mil milhas pra mim e pro Edinho. Então, o que aconteceu? Eu consegui o upgrade ontem, né? Que foi um dia que eu tava... É ontem, 20 dias, que foi 19, né? Dia 20. Dia 20 de setembro. O Edinho não conseguiu. Aí, o que aconteceu? Eu dei o status meu e o Edinho juntos, só que pro Edinho não tava conseguindo. Quando foi agora, faltando uma hora e meia pra começar o embarque, a Latam deu upgrade pro Edinho. Então, o que acontece? Eu não quis ficar na sala da Latam, porque sozinho, sem o Edinho, eu não ia entrar. E aí, a gente veio nessa sala de gravar, que é da Patagônia, que a gente queria gravar ela. Então, o que aconteceu? O Edinho conseguiu upgrade na cabine prima, igual a mim. E agora, a gente vai na sala da Latam, que é a sala que eu não gravei ainda, que é a Premium Economy, tá? Porque aí, na executiva, eu já gravei pra vocês, que a gente veio, o Edinho, o Globo e o Edinho. Agora, nem eu, nem o Edinho conhecemos essa sala Premium. Nós vamos conhecer agora. Então, a segunda sala da Latam, aqui do Chile. E a terceira, eu não consigo entrar, porque a terceira é a sala do cliente Santander, tá? Santander do Chile. Então, nós vamos na sala da Latam agora, o Edinho. E caso vocês queiram vir aqui pra Santiago do Chile, quem tem quem é que esse Dragon Pass tem muitas salas, tá? Tem cada portão, o D tem duas salas, o F tem duas salas. Então, as salas aqui do Chile tem várias salas. O Dragon Pass, tá? É quatro horas da manhã. E nós vamos agora pra sala da Latam, tá certo? Esse pessoal no chão que vocês estão vendo aí, você pode ver, ó, muita gente aqui no Chile, eu vejo que faz isso. Eles ficam no chão mesmo. Tá deitados, e o aeroporto tá super lotado. E a sala da Latam, eu vou mostrar pra vocês como que chega nela. A gente tá voltando, na verdade, tá? Eu e o Edinho estamos voltando pra sala da Latam. Por quê? Porque quando a gente chegou, o Edinho não tinha conseguido o upgrade ainda. A sala da Latam, ela tá aqui em cima, ó. Tá, ó, aqui em cima. Então, eu e o Edinho vamos subir a escada agora, e vamos ficar na sala da Latam. E vamos mostrar pra vocês, tá bom? Sala Prime Class, Patagônia, aqui de Santiago do Chile. Pelo nosso canal Cartões de Crédito Altar Renda. Edinho, rapidinho, que você ajuda a sala da Latam? Eu gostei. O banheiro é bem confortável, né? Também, pode tomar banho. O atendimento é muito bom. É. Ele deu muita atenção. Super simpático, né? Sim. Muito legal. E tem umas coisas gostosas. Uma carne boa, né? Tem uns doces gostosos. Legal. Pessoal, então é isso. Finalizando aqui a sala VIP do Chile, Patagônia. E vamos subir agora na sala da Latam. Tá certo? Então, vamos filmar aqui agora a sala da Latam. E depois, eu mostro pra vocês lá dentro, a mais uma sala VIP aqui no Chile. Pessoal, vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto